O homem tentou impedir a prisão do próprio filho atacando os policiais com uma retroescavadeira na última quinta-feira na cidade de Hadwick, em Vermont, nos Estados Unidos. Weiner Thalma, de 52 anos, foi filmado jogando o carregador do maquinário contra os agentes quando eles imobilizavam Blendo Thalma, de 24 anos. Blendo havia sido preso em 12 de junho por suspeita de roubo e agressão. Ele foi solto, mas, na semana passada, os policiais foram cumprir nova ordem de prisão contra Blendo. Na ocasião, seu pai ficou descontrolado e atacou os agentes. A câmera que ficou acoplada na viatura firmou a ação. As imagens mostram dois policiais tentando imobilizar Blendo, que era protegido por seu pai. Quando os agentes conseguem colocar o suspeito no chão, Weiner assume a retroescavadeira e passa a fazer ameaças. Weiner começou a operar a retroescavadeira e manobrou imprudentemente o balde perto dos policiais na tentativa de impedê-los de prender o suspeito. Os soldados foram forçados a recuar com o suspeito para lidar com a ameaça que Weiner havia causado. Informou a polícia de Vermont e comunicado à imprensa. Os agentes conseguiram render pai e filho. Os dois foram presos. Blendo vai responder processo por roubo, agressão e resistência à prisão. E Weiner foi preso por agressão, resistência à prisão e ameaça.